Música Organizando dentro da minha mesa Já tá encostando no caminhão de poema Tudo está louco, não para de ligar Hoje é sexta-feira com a Ares, te supera Essa madrugada é uma criança Enquanto eu beijo você vai me Pode viver assim, porque hoje eu vou por ti Ontem eu preçava, hoje eu já não presto Troquei o meu ex pela balada do boteco Ontem eu preçava, hoje eu já não presto Troquei o meu ex pela balada do boteco Para de ligar, não vou te atender Não dá pra beijar e falar Chega a sua vez, repita comigo Hashtag chupasquês Para de ligar, não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chega a sua vez, repita comigo Hashtag chupasquês Música Música Música